Aí, chega a rapaziada junto também aqui com nós Todo mundo fazendo festa Vem, meu irmão, vem DJ, rapateado Nós gostamos assim, nós está suado no final de semana Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós Tá favorável, foca mais no sofá Isso é o dilema da quadrinha Faz o sinal da Rougnose Faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá disponível, tá favorável Só uns vilão Vem, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só uns vilão Vem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinjinho pro Zé calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinjinho pro Zé calcado Vai achando que é só playboy que vive copa acabando Solta a pica girando o montão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso brincar Girava o volante do golfe, sacou Agora vou virar o volante do jaguar Gira catraca, tipo um malice Enrola o cabo de uma bandite Já tá o paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala, pode estar suave no final de semana Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinde pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinde pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive copa acabando Vadim pro Zé Calcado Faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem, bem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy Que vive com a vaca mal Tá girando o montão, girando o olhar Parado, não tem qual, não posso vingar Girava o volante do Golfo, sapão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira a catraca de Pumadisco Enrola o cabo de uma bandite Já tá o Paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os Zé Calcado Olha pra que nós fizemos a fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Gosta suave no final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy Que vive com a vaca mal Vai, um brindinho pro Zé Calcado Valeu, pode sentar todo mundo